Você me pediu Todo o meu amor E eu, iludido Entreguei a você Você me pediu E eu não sei porquê Só se foi Pra me fazer sofrer Você me pediu E agora se esqueceu Olha, meu bem, você vai chorar Como agora choro eu Você me pediu Todo o meu amor E eu, iludido Entreguei a você Você me pediu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto